... do Tércio Miranda, 36 saídas do Vingador, nenhuma parada, o momento pode ser esse, a hora pode ser agora, ele autorizou, grita como ele abriu, abre a porteira, é o Vingador, é o Vingador, é o Vingador... ... e já chegou, é o Vingador do Tércio Miranda, e já chegou, é o Vingador do Tércio Miranda, e ele se aposenta invicto, ninguém conseguiu a façanha de vencer os 8 segundos nesse animal, e infelizmente o Zucuri também não conseguiu, fazer o que? Ele não ganha a nota, ele não ganha os 8 segundos e não quebra a invencibilidade, mas ele ganha uma salva de palmas pela garra que ele tem, pelo cowboy que ele é, parabéns companhia Tércio Miranda, que show! Fala galerinha do canal Arena Bruta, eu sou o Henrique Brazão, e estamos iniciando mais um vídeo aqui no Youtube do Arena Bruta, e hoje quero trazer um vídeo sensacional para vocês galera, hoje o tema do vídeo é sobre, muita gente fala, de maus tratos aos animais, e hoje estou aqui para mostrar para vocês, um dos melhores touros que já existiu na história do rodeio brasileiro, é um touro que se aposentou invicto, hoje só está curtindo sua aposentadoria, e qual touro será que é galera? antes de começar esse vídeo, já quero pedir para vocês, já deixar o dedo no like, se inscrever no canal, quem é novo por aqui, e ativar o sininho das notificações, que todas as vezes que a gente postar algum vídeo, você será notificado aí da sua casa, e hoje estamos aqui, na cia de rodeio Tercio Miranda, aqui perto de Paris, e Votoporanga, vim aqui tirar foto de alguns touros, queria trazer um vídeo para vocês, visitando a cia Tercio Miranda, para mostrar tudo aqui para vocês, pensa no lugar extraordinário galera, muito bonito mesmo, mas, quis trazer um vídeo rápido para vocês, para mostrar um dos melhores touros que já existiu na história do rodeio, hoje estou aqui para mostrar o touro Vingador, da cia Tercio Miranda, como muitos podem ver, Vingador, está ali passando, junto com o outro garrote, vou chegar mais perto ali, mostrar para vocês, mas queria detalhar aqui, que muita gente fala, que touro de rodeio é maltratado, é bem longe disso galera, o touro de rodeio, eu acho que é muito mais bem tratado, que a gente, por causa que ele, desde quando vai para alguma companhia, se apresenta em rodeio, sempre rações das melhores, é o tratamento VIP com veterinários, e quando se aposenta, é isso aí, vivendo a sua aposentadoria, morrer pela velhice, né, e não assim como no figurífico, igual muitos touros, de corte hoje no Brasil, então vou chegar mais perto, mostrar para vocês, e já quero pedir para vocês, o que vocês acham, de eu filmar, o grande touro, ó, nortão galera, o nortão está lá para cima, eu passei lá, vi ele, está bonito demais também, mas hoje vou trazer um vídeo Vingador, e se vocês quiserem que eu trago, um vídeo mostrando o touro nortão, aqui na cia Tercio Miranda, e também um vídeo visitando aqui, mostrando tudo para vocês, deixando nos comentários ali, então venha comigo, ver um pouquinho mais, do touro Vingador. É galera, e aí está, o grande touro Vingador, como muitos falam, touro de rodeio é maltratado, né, bem longe disso, a saúde desse touro, olha o passo que o touro está sozinho, apenas com o garrote, e curtiram sua aposentadoria, né, olá Albert, o que você acha da máquina, só curtiram a aposentadoria, sossegado, né, diferenciado, muita gente fala que o touro de rodeio é maltratado, bem longe disso, né, Albert, tratamento excelente, olha para você ver, é, e agora ele está parado galera, mas como muitos lembram, que ia sair o desafio do Vingador lá em Barretos, ele acabou machucando a perna, tem lesão, acho que disso até hoje, que ele parece que ele puxa um pouco a perna, então para apresar os bons tratos dos animais, né, a Rosane e o Terço não levou ele para o desafio, mas se não fosse isso aí, estava pronto para o desafio, hein, Albert, ai, eu vou te falar, dá trabalho para ficar nele, hein, rapaz, gente, eu queria chegar perto e passar a mão, o Adriano Brosco está ali em cima, não vou arriscar, né, já vi várias fotos do povo passando a mão, chega lá perto dele, Laura, Vingador, olha a saúde desse animal galera, olha lá, como vocês podem ver, ele puxa um pouco a perna de trás, mas aí está, o grande touro Vingador, da Cia Tercio Miranda, máquina de pulos, tenta chegar mais pertinho dele para mostrar para vocês, Vingador, vem, está dando medo, é daquele ali vir na gente, então está aí galera, para muitos que queria saber, modo de dizer, né, do paradeiro do touro Vingador, está aí essa grande máquina de pulos, queria ter uns vídeos dele para apresentar para vocês, da época que eu comecei a checar a mídia, não peguei essa máquina se apresentando nas arenas, então galerinha, quis trazer esse vídeo rápido para vocês, recebo muitas mensagens, em comentários aqui nos vídeos que eu faço do YouTube, muita gente perguntando, do touro Vingador, muitos ainda comentam, ah, o Vingador morreu, mataram o Vingador, é bem longe disso, o Vingador está num lugar, muito melhor que muita gente, e muitos animais, só curtindo sua aposentadoria, e igual eu disse para vocês, se vocês querem, que eu faça um vídeo, de uma visita, mostrando tudo para vocês, aqui na Cia Tercio Miranda, deixa nos comentários aqui, que eu vou ajeitar de voltar aqui, para trazer tudo para vocês, como eu disse, aqui é um lugar maravilhoso, pensa num lugar bonito galera, tudo sempre preservando, os bons tratos aos animais, e ali está a máquina, partindo, e daquilo ali, é só quando Deus, quiser levar ele mesmo, é sempre, ração balanceada, todos os dias, e na saúde, então, como eu disse, vou voltar aqui, para trazer um vídeo para vocês também, do touro Nortão, e é isso aí, quem gostou desse vídeo, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, o vídeo que vocês querem ver, eu trazer para vocês, aqui no canal Arena Bruta, vou começar a trazer, muitos vídeos tops, e muito interessante, aqui para vocês, e é isso aí galerinha, um grande abraço, a todos vocês, até o próximo vídeo, e fui! E aí 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 E aí